Galaxy A15 5G e Galaxy A25. Vou trazer nesse vídeo pra você um comparativo entre esses dois celulares da Samsung que você pode ficar em dúvida sobre qual deles é o melhor. Todos os links vão estar na descrição caso tenha interesse em adquirir o seu. Vou colocar também no primeiro comentário fixado. Quero começar aqui falando de uma coisa que, pô, tem nem muito o que falar pra falar a verdade, né? Porque isso é uma mesma coisa praticamente que é o design dos dois celulares. Nós temos ali na traseira um celular com três câmeras de formato isolado, mas que são celulares com uma estrutura de plástico. Nós temos em tela a mesma coisa. Uma tela de 6.5 polegadas do tipo AMOLED, só que a velocidade deles muda. A fluidez no Galaxy A25 é maior do que no Galaxy A15, porque nós temos uma velocidade de 120 Hz. No Galaxy A15 nós temos até 90 Hz. E é legal de se falar que os dois celulares terem uma tela AMOLED vai trazer uma qualidade de brilho, contraste muito boa. Então a experiência visual que você vai ter nesses celulares, mesmo sendo considerado um celular básico, meio quase intermediário, vai conseguir trazer pra você uma boa experiência visual. O Galaxy A25, ele se destaca do Galaxy A15 por ter um som estéreo. O Galaxy A15 tem som mono, mas pelo menos os dois vêm com entrada para fone de ouvido, coisa que tá perdendo nos celulares mais frame, ou até alguns intermediários não vêm também. Gosta de utilizar fone com fio, é possível com os dois celulares, e ainda até temos ainda rádio pra você poder utilizar também. Uma coisa que me chama a atenção, o Galaxy A15 ele é um pouco mais básico do que o Galaxy A25, mas mesmo assim ele vem com NFC, isso é algo excelente pra você poder fazer pagamentos na maquininha, já direto com o celular. Uma coisa que é um ponto negativo pra você ficar atento, que o Galaxy A15 ele tem versões com 4 GB de RAM, 6 e 8. É mais comum a gente ver a versão com 4 GB de RAM e a versão com 8 GB de RAM. Sinceramente, agora a recomendação pessoal, não pega a versão com 4 GB de RAM. Hoje em dia, pra você utilizar os aplicativos, pra você jogar, pra qualquer coisa, 4 GB de RAM vai facilitar que o seu aparelho fique travando. Então, 8 GB de RAM tá ótimo, mas se você puder pegar pelo menos de 6, já vai dar pra você utilizar aí com uma boa fluidez, beleza? Em armazenamento tem versões com 128 GB e 256 GB. No Galaxy A25 isso muda, armazenamento é igual, é 128 e 256 GB. Só que a versão mínima já vem com 6 GB de RAM, o que já estaria bom pra você. E tem a versão também com 8 GB de RAM, que, claro, vai ser a que eu mais irei te recomendar. Os dois celulares, eles são lançamento, então você não vai precisar ficar se preocupando com a questão do Android, porque os dois celulares têm 4 atualizações do Android. Então você pode ficar com um celular aí 2, 3, 4 anos sem dores de cabeça. Agora, pra você que curte jogar, agora vamos sim falar do seu processador, do seu desempenho. Nós temos, com certeza, uma melhora no Galaxy A25 5G, que, por sinal, ele vem com o mesmo processador que nós temos no Galaxy M34. É o Exynos 1280, que dá pra você rodar os principais jogos do momento. No Galaxy A15 nós temos o Dimensity 6100+, que também é um bom processador nessa faixa de preço, mas, no comparativo, ele é inferior ao Galaxy A25. Em câmeras, o Galaxy A25 também vai se destacar. Não na questão do megapixel, porque a traseira principal dos dois tem 50 megapixel presente, mas a sua câmera grande-angular é de 5 no Galaxy A15 e de 8 megapixel no Galaxy A25. E a macro dos dois é a mesma coisa ruim de todas, que é uma câmera de 2 megapixel que não serve praticamente pra nada. Mas olha qual o diferencial no Galaxy A25, então, Eliseu, é que ele grava em 4K. O Galaxy A15 não consegue fazer isso pra gente. Então você consegue gravar em até 4K a 30 quadros por segundo, ou em Full HD também a 30 quadros. Na câmera traseira, os dois só gravem até o Full HD a 30 quadros. Não vai ter diferença em relação a isso. E a sua frontal é de 13 megapixel. Só que, olha só, eu quero falar agora um ponto aqui que é muito importante. Eu falei desde o início do vídeo que é o Galaxy A15 5G. Por que eu tô ressaltando isso? Porque também tem a versão 4G. E você pode, talvez aí, querer na hora de adquirir, pegar o que aparecer mais barato. Só que, cuidado, essas informações que eu tô passando é a do modelo 5G. O 4G é outras informações. Já trouxe aqui no canal também um comparativo do Galaxy A15 4G e 5G. Então, não vai comprar de forma errada. A conectividade dos dois é a conectividade de Bluetooth 5.3. Isso também é um ponto muito positivo pros dois celulares, porque é uma dessas conectividades mais atuais do momento. Pra você ter uma ideia, o Galaxy S23 também vem com o Bluetooth 5.3, pra você ver como o celular tá bem atualizadinho. Os dois celulares têm entrada para cartão de memória microSD. Então, aquela questão que eu falei do armazenamento, também tem como você compensar depois colocando um cartão de memória, pra assim ter mais espaço no celular, e acabar não perdendo possibilidade de colocar mais aplicativo, ou o celular ficar travando por ter pouco espaço. E sim, vou comentar aqui também sobre a questão do design da borda, na parte da frente do aparelho. Eu sei que muitos de vocês não curtem celulares que têm muita borda, mas os dois acabam trazendo isso, e a sua câmera frontal continua sendo no formato conta-gota. Deixa até pra mim nos comentários, você se importa com isso ou não? Eu já trouxe aqui alguns vídeos com pessoas reclamando que não gostam tanto desse modelo, mas, por outro lado, tem muitos outros que acham até mais bonito quando o celular é dessa maneira. A qualidade da foto dos dois é um pouquinho melhor no Galaxy A25, até porque ele vai ter um processador um pouquinho melhor que vai ajudar no trabalhamento da imagem. Só que, no geral, a qualidade não é tão diferente assim entre os dois modelos. Claro que entre os dois, o A25 vai ganhar. Ele tem som estéreo, a sua versão mais básica já vem com 6 GB de RAM, a câmera dele vai ser um pouquinho melhor, o processador é melhor, então você vai ter um desempenho mais rápido. Só que, no geral, depende muito do tipo de aparelho, do tipo do uso. Se for somente para as atividades básicas do dia a dia, o Galaxy A15 já está ótimo pra você. Se você pensa mais em jogar, eu vou te indicar mais o A25, sim. E em câmeras, sim, o A25 é um pouquinho melhor, mas a diferença não é tão grande assim. De qualquer maneira, deixa pra mim nos comentários. Eu quero realmente saber qual dos dois está mais interessado. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fé com Deus, valeu!